Passagem de som, teste de luz, dos equipamentos, tudo para garantir um bom espetáculo para o público que aguarda as apresentações dos nove finalistas do primeiro concurso de sambas autorais de Teresina. O concurso é uma promoção da Prefeitura através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves e reuniu 24 canções em três selativas. Foram mais de três meses de muita música e apresentação do melhor samba da capital. Foi uma grande festa, o samba brasileiro merece ser sempre lembrado, sempre homenageado e o samba do Piauí não é diferente do samba brasileiro. Tem a mesma qualidade, grandes sambistas, excelentes compositores. A prova está aí, no Festival Músicas Maravilhosas e hoje é a final. Não por coincidência no Dia Nacional do Samba. E essa grande final também vai ser uma comemoração ao Dia Nacional do Samba. Lá no palco, mais uma homenagem, uma atração especial. O sambista Marquinhos Satã, que é referência no samba de raiz em todo o país. A gente só fica feliz por ter sido lembrado, por ter sido convocado. É muito legal. Aí depois de trinta e tantos anos de samba e hoje, especificamente, num dia da melhor qualidade, que é o dia que retrata todo um trabalho que nós todos, todos, sem exceção, músicos, produtores, os escritores que falam sobre essa vertente da música popular brasileira, que é o samba, está nos dando essa oportunidade de a gente poder trocar essa energia com vocês aqui. Hoje aí, no concurso, a gente só fica feliz de ter sido lembrado. O concurso também foi uma atração a mais na festa da final do concurso de sambas autorais. Eles participaram cantando, sambando, torcendo. É um projeto muito bom, está sendo desenvolvido muito bem. Deve continuar, é um ótimo, está muito bom. Eu estou achando legal, eu acho muito importante não deixar o samba morrer, né? Preservar essa raiz. Porque Terezina sempre respirou esse ar do samba, né? Nós estamos comemorando o dia do samba, é tudo de bom, só samba da cabeça. Já para os jurados, sobrou a difícil tarefa de escolher os três primeiros finalistas, que são eles. Terceiro colocado, com samba pra Noel, de Osni Veríssimo e Francisco Magalhães. Segundo colocado foi pavio, de Roraima e do Valino Couto. E o primeiro colocado foi o Samba é Meu Partido, de My Brother. Olha a lua cheia, e que é tudo de bom, é na mesa de bar. É vivo o samba!